Eu acredito de verdade que uma música tem o ato de encantar o ouvinte. É como se fosse ali uma boa história de um filme, um bom livro, porém reduzido, compactado no tamanho de uma música. E isso eu tô falando, independente do estilo, se você gosta ou não, independente de qualquer coisa, cada estilo vai rolar uma identificação, um certo apreço diferente pra determinados tipos de pessoa. Por isso que isso não tem nada a ver com dificuldade, tema e coisas do tipo. Identificação certa pra pessoa certa. Mas se eu for fechar um pouco mais esse leque e levar pro lado mais técnico da coisa, tem algumas músicas que têm algumas coisas em comum. O que que acontece ali em termos de construção mesmo em comum de uma música pra outra. Se liga aí que eu vou te mostrar. Fala aí, pessoal, tudo bem? Muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Eu sou o Milundrão. Chegou aqui, é a primeira vez, já se inscreve pra ficar por dentro das novidades. E se você deixar o seu like, eu consigo saber se esse vídeo aqui é legal ou não pra você. E pra deixar as coisas ainda mais interessantes, ao invés de eu pegar uma música que eu conheço, pegar uma música da lista, analisar, nada disso. Eu vou simplesmente abrir os top 100, as músicas mais tocadas no mundo. Vou pegar as duas primeiras da lista e vou analisar. Se liga, eu tô aqui no top 100, nas músicas mais tocadas, né, da Billboard. A Billboard é uma lista, né, é um ranquinhamento conhecido no mundo inteiro, super conceituado, na verdade. E vamos pegar aqui as duas primeiras músicas. Watermelon Sugar, do Harry Styles. E Rockstar, da Baby, sei lá, acho que é assim que fala. Eu nunca ouvi essa música pra ser honesto. A Watermelon Sugar eu conheço, já até dei uns exemplos dela no canal. Então, primeiro e segundo lugar. E pra ser mais imparcial ainda, eu vou abrir essa música aqui no site de Cifra e vamos dar uma analisada nela. Mas antes, pra que isso aqui faça sentido, eu preciso que você entenda um negócio chamado de campo harmônico. O campo harmônico é quando eu pego uma escala musical. Vamos pegar aqui de exemplo as sete notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Se eu duplico o dó, né, conto o dó de novo, eu tenho uma escala. E essa escala, a partir do momento que eu empilho uma nota em cima da outra, empilho as terças, então dó maior, dó, mi, sol, dó, ré, mi, mi, fá, sol. Eu tenho terça, 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 três notas mesmo em cima da outra. Eu vou chegar em combinações de acorde. E cada combinação de acorde dessa pra cada nota da escala, que ao invés de chamar de nota, eu chamo de grau, ela recebe um nome e um sobrenome. Só pra ficar mais fácil, o primeiro grau, que lembra que equivale à primeira nota da escala, é equivalente a um acorde maior, o segundo a um acorde menor, o terceiro menor também, o quarto maior, o quinto maior, o sexto menor, e o sétimo grau, ele é um pouquinho diferente. Ele é menor com a quinta bemol. Caso você queira entender um pouco mais sobre isso que eu tô falando, eu não vou dar detalhes pro vídeo não ficar gigante, eu já fiz vários vídeos aqui no canal, inclusive explicando esse assunto de campo harmônico. Vou deixar os links aqui na descrição. Mas voltando aqui, o que que acontece? Quando eu tenho essas combinações de escala, os acordes que eu gero, eu posso fazer isso em qualquer tonalidade. Lembra que eu peguei uma escala como a base, eu peguei a escala de dó maior, mas eu posso pegar qualquer outro tom. Eu vou deixar tudo aqui em dó, só pra ficar mais fácil de vocês visualizarem, tanto as escalas quanto as músicas. Vamos aqui pra música agora. Eu tenho um ré menor. O ré menor equivale ao segundo grau. É o segundo grau aí do meu campo harmônico. Então eu já sei que eu tô usando o segundo grau. Lá menor, se eu for no meu campo harmônico, equivale ao sexto. Então já vamos separar o sexto também. Dó, tá no tom de dó, equivale ao primeiro. E no tom de sol, equivale ao quinto. Depois é repetição. Então aqui nessa música a gente usou segundo, sexto, primeiro e quinto. Vamos pra segunda música da nossa lista das mais tocadas. Rockstar da Baby, The Baby, sei lá. Não sei falar esse negócio. Ela começa aqui com o lá menor, que como a gente já viu no nosso campo harmônico, equivale ao sexto. Dó, que equivale ao primeiro. Sol, que equivale ao quinto. E fá, que equivale ao quarto. E a música vai seguindo nessa mesma lógica. Às vezes ela muda um pouquinho a ordem, mas ainda assim são os mesmos acordes. Então aqui a gente tem as mesmas coisas em ordens diferentes. O sexto, o primeiro, o quinto e o quarto. Mas aí beleza, ah, mas isso aqui você tá falando nas músicas gringas, as músicas lá fora, mas aqui é diferente. Será mesmo? Vamos dar uma olhada agora nas músicas mais tocadas na rádio de todo o Brasil. Aliás, pessoal, essa ordem aqui, essas listas que eu tô pegando na verdade, é de acordo com a data que eu tô gravando esse vídeo. Pode ser que quando você esteja assistindo, essas músicas já não estão mais no topo da parada, beleza? Listas de sucesso da semana. Ó, 3 do 8, 7 do 8, que é quando eu tô gravando o vídeo. Então a gente tem primeiro aqui, Asas, do Luan Santana, e depois A Vida é um Rio, do Rafa Torres. Mesma coisa, vou pegar as cifras das músicas e vamos ver. Ó, essa aqui já começa no fá. E o nosso fá, o que que é? É o quarto grau. Depois eu vou pro sexto, depois eu vou pro quinto, e depois eu vou pro primeiro. Mesmos acordes, mesmos graus, ordens diferentes. Vamos ver a outra. A Vida é um Rio, do Rafa Torres. Eu tenho aqui o fá, ó, comecei com o mesmo quarto grau, depois fui pro primeiro, pro quinto e pro sexto. Bem parecida, na verdade, troca um acorde pelo outro. Mas beleza, já que você viu isso daí, vamos concluir essa história toda. Por que que eu tô te falando isso? O que eu quero que vocês percebam, pessoal, é que a gente tem três acordes aí que são os mais principais, assim, que são aqueles acordes mais importantes. E eu tô falando aqui do primeiro, do quarto, do quinto. O primeiro é conhecido como fundamental, tônica. O quarto é conhecido como subdominante. E o quinto é conhecido como acorde de dominante. São os acordes super importantes. Ah, Milo, mas você não falou do sexto. O sexto, ele é chamado de acorde relativo. Relativo do primeiro, ele é um acorde de substituição do primeiro. O primeiro e o sexto é quase a mesma coisa, eles são muito parecidos. Por isso que quando eu falo do primeiro, você pode substituir pelo sexto, dependendo do seu contexto, da sua proposta. E aí, o que que acontece nessas músicas? De vez em quando tem algumas variações, só pra dar uma graça diferente ali na coisa. Eu amo a primeira música, que foi a Watermelon Sugar, teve o acorde número dois, que é o segundo grau, que é o ré menor. Tipo, pensa assim, você tem ali as coisas principais da sua receita, e depois você vai complementando de acordo com o seu gosto. Um pouquinho mais disso, um pouquinho mais daquilo. Às vezes, dá uma diferenciada no sabor e coisas do tipo. Mas a base da coisa foi construída em cima desses acordes. E tem duas coisas aqui muito, muito importantes, pessoal. A primeira delas, quando você vê um acorde que começa, então, por exemplo, a música tá no tom de dó maior, mas começou com um acorde de fá. Isso quer dizer que ela tá dando uma intenção um pouquinho diferente. A gente não vai entrar nos detalhes muito técnicos aqui, o porquê disso, senão esse vídeo vai ficar muito longo, e só vai te confundir ainda mais. Mas ainda assim, esse acorde que começa, pode ser que ele traga uma diferença pros nossos ouvidos, pra nossa sonoridade. E outra coisa, não quer dizer que se a música tem poucos acordes, ou são os mesmos acordes, ou qualquer coisa do tipo, a música é ruim. Pode ser que a música apenas não serve pra você. Você não se identificou com a música, com o instrumental, o que for, com a letra, ou o que seja. Mas com certeza vai servir pra alguma outra pessoa. Meu ponto é, não é legal você menosprezar uma coisa, achar que é ruim, achar que não presta, e qualquer coisa do tipo, simplesmente porque você não se identificou com aquilo. Tem gosto pra tudo, tem gente que prefere coisas um pouco mais elaboradas, e tem gente que prefere coisas um pouco mais simples. Vai de você saber respeitar o amiguinho do lado. Então esse foi o vídeo de hoje, foi uma análise do que acontece nas músicas que estão no top das paradas. E se você vendo isso se empolgou, quer estudar piano, quer estudar teclado, quer estudar comigo, dá uma olhadinha nos meus cursos online. Pra isso, é só acessar meu site, milondreau.com.br, tem tudo lá que você precisa saber. Inclusive no site tem também um teste de nível musical. De repente você já toca alguma coisa, já sabe alguma coisa de música, mas quer testar os seus conhecimentos, o teste é de graça. E se até o final desse ano de 2020, eu chegar com a margem de 400 mil inscritos, eu vou dar pra vocês 800 presentes, e sortear alguns equipamentos aqui no canal. Então vamos junto, pra todo mundo sair ganhando. Valeu, e até a próxima.